Nutella A fortaleceu com o Prime, receita de reboco. Misture 4 carrinhos de areia fina com um saco de cimento e 2 sacos de cal. Adicione água, misturando até ter uma massa homogênea. Com uma colher de pedreiro, jogue a massa na parede. Espere a massa puxar e faça o corte da massa com uma régua de pedreiro, deixando uma camada uniforme sobre a parede. Com o auxílio de uma brossa e de uma desempenadeira, tire as imperfeições da massa. Por fim, use um bloco de espuma amido para dar o acabamento final. Está pronto o seu reboco. Muito bom saber disso, tá bom? O cara mandou uma receita de reboco como se tu precisasse disso. Parece que o cara não sabe que o pai do seu filho é o luva de pedreiro. Eu desisto, cara. Foda-se, tô grávida. Tô grávida de 3 meses. É isso que eu quero escutar? É isso, tô grávida. Parabéns, mamãe. Parabéns. Parabéns.